Não vai no Pará, vai no Pausa. Tá. E pra parar tudo depois que a gente enjoou de gravar, é que fica no Pará. Tá, eu não tô entendendo de nada. Tá, tá. A gente foca, né? Pra gravar assim. Apertar em Pausa agora. Faz coisa aí que o tio tá gravando, faz. E assim, nós estamos aqui na Lagoa da Serra, e estamos aqui, eu já estou toda molhada. E você, não vem? Que legal. Agora grava assim lá. Olha a pedra. Você quer um naviozinho? Oi. Olá. Oi. Você que tá me vendo. Olha. Esse marinho. Maravilhoso. Nossa, bonito, né? E veja o que eu faço na China. Olha. Oi. Eu estou longe. Você viu? Ai, que legal. Tá vendo, Tadê? Eu não tô. Hum. 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 Ah, não tem que avacalhar, né? Ah, não, ela tem que ser boa. Acho que é barbaridade. Lá em Porto Alegre não tem coisa assim. Puta que pariu. Que coisa, não? Ai, tem que ir tão aqui. Olha minha mãe, ó. Olha minha mãe. Que legal. É muito legal. Que foi? Nossa! Nossa! Ai, meu Deus. A gente tá acertada. A gente vai machucar. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.